Senhoras e senhores, quero por gentileza retomar os seus assentos para darmos continuidade à programação com a apresentação do quarto painel. Por oportuno, a coordenação do evento informa que todas as apresentações serão disponibilizadas no portal da ANEL a partir de segunda-feira. Para a apresentação do quarto painel, que traz como tema o armazenamento de energia elétrica e a regulação, convidamos o primeiro expositor, o senhor Rory McCarthy, da Agência Reguladora dos Mercados de Gás e de Eletricidade do Reino Unido. So, today I'm going to talk to you about Rio Innovation, and that's not a misspelled reference to innovation in your second biggest city, it's a reference to our price control. Then I'm going to talk to you a bit about our work on storage in particular and the challenges we face as a regulator. So, I guess we've seen a lot of talk about different technologies and challenges of those technologies, but I'm going to talk about the sort of regulatory perspective of those challenges with storage, and then I'll just briefly talk about our next steps. So, Rio Innovation, Rio is the name for our new price control, so it's basically the framework we use to set the allowances for network companies and what prices they can charge customers for an eight-year period. So, this is basically the money that they will recover for eight years. And this is all network companies, so transmission, gas, and distribution level. So, Rio stands for revenue, which is the amount, the allowance, incentives. So, we set allowance incentives to control prices and keep prices and costs down. We have innovation, which is what I'm going to talk about, the sort of innovation challenge and why that's a key part to the story of storage. And also, we set outputs, for example, outputs on network security and supply and standards for electricity to be delivered to customers. So, innovation. I suppose traditional regulation is very good at keeping costs down. It's good at keeping risk down, and monopoly companies are quite happy to take low-risk returns. And the problem with that is that innovation is somewhat missed. So, innovation requires some form of risk. And it materialized that network companies, transmission and distribution, weren't really innovating. So, we introduced a program of innovation. And this was to enable innovation in the electricity and gas networks and to enable our low-carbon future. So, as has been announced earlier this morning, we have ambitions to decarbonize the energy system in GB. So, there are three sort of fundamental parts of the innovation stimulus in our framework. There's a network innovation allowance. So, at the start of price control, the companies will put forward a plan for innovation. So, different technologies, different projects they want to put forward. And we will give them an allowance for that so they can carry out these projects in the eight-year period. There's a roll-out mechanism, which is another thing which they can use throughout the eight years if they come across an innovative technology that they want to use. And they can apply for additional funding. So, if it wasn't included in their initial upfront allowance. And the third one, which is probably the one that gets all the network companies excited because there's a lot of money at stake, is the network innovation competition. So, you can see at the bottom, that was our last year's competition. And we had over, in total, available was around 100 million pounds. And you can see the 81 million was, I guess, one bids from the network companies. And this competition is open to all network companies and they can partner with any industrial bodies. And this has been a real success and it's something which has been recognized globally and I had some of my colleagues have actually visited here in the last 12 months to talk about that specifically. This is the sort of, so that figure, around the 90, 100 million figure, that's available annually for the eight years. So, it's a sizable sum. And the previous regime, the previous five years, it used to be a five-year price control, there was 500 billion, half a billion pounds was made available for this competition. So, that has really, the innovation stimulus which we provide as a regulator has really driven storage. And the majority of storage projects we have in GB, I would say new storage, have been driven by these innovation programs, partly us and partly DEC, who are a department of energy and climate change. It's probably a bit difficult to read that map, but it covers the UK. I use the excuse to include UK because I'm from Northern Ireland and it's the little bit on the top of Ireland. And there's a 10 megawatt plant there, which I'm quite proud about. There's, in GB, we have around 12 megawatts of capacity. A lot of these have been through our funding arrangements, which I just discussed previously. And most of them sort of lithium-ion battery technologies. So, again, that might be a bit difficult to see, but it basically gives you an overview of the different technologies and the different scale. At the very bottom, we have domestic connected 2 to 8 kilowatt acid-lead batteries, just connected, paired with PV and domestic properties, all the way up to the UKPN SNS storage project, which is a 6 megawatt battery, lithium-ion battery, which my colleague Panis will talk a bit about after. So, as I said, it's traveled at different locations, different sizes. All but two of the projects that have been funded through our sort of regulatory framework have been lithium-ion. Two use lead-acid. And it's important to note that we only fund projects if it's looking at a different piece of learning. So, all these projects, even though the technologies are similar, they will be looking to provide an understanding of a different perspective of energy. I'm not going to go into detail with all these. This is sort of a summary of the learnings which came out of each of the projects which we funded. I think Panis will talk more detail about the UKPN Smarter Network Storage Project. It's been a real success, I think. Some real useful learning for our work when we're looking at the regulatory and commercial barriers to storage. It's just been really useful. So, I think they timed it pretty well. The Orkney Energy Storage Park, another interesting project. Quite relevant, I suppose, to you guys in the sense that it's an isolated energy system. It's an island. And they trial different commercial models. So, that's another key to energy storage and making it successful is trying to see what business models actually work. How can network operators reap the benefits of energy storage? And off the back of this, actually, the company who ran it have gone out to market with what they call it a constrained management zone. So, they've identified a problem on their network. and they've gone out to market technology agnostic and they're likely to announce the winners. Some potentially will be storage providers, battery storage providers. And another couple of examples of projects. Another one, sort of looking at isolated systems, the SSE did a one megawatt battery on Shetland again, on an isolated islanded system. And it was successful in reducing the peak. So, obviously, it's a diesel burn. It's expensive. It requires conventional plant to be built. So, they managed to shave the peak demand, winter demand. And also, it's enabled further penetration of renewables on the island because it's the windiest place in Europe. So, it's a pretty good place to put lots of wind. So, that's really led me on to... That sort of starts the story of where we were with storage in GB. I didn't mention that in GB, we do have 2.8 gigawatts of pumped hydro. So, there's been a lot of talk about pumped hydro. You've obviously got a large hydro capacity here in Brazil. But I focused on the innovation, which is the new stuff which is coming through. and it's... Again, we're technology agnostic with these projects, but it looks like the networks are focusing on sort of lithium ion on that side of it, the sort of fast responding technologies. So, I guess I want to start talking about storage specifically and our work. It starts with the system challenges. So, we're... As I said, we're technology agnostic, but I suppose we get involved in things when there's a system need. And we've identified challenges that aren't enabling that to come forward like storage. We get involved. So, this gives you a snapshot. There's lots of different sort of figures out there for how our system is changing, but this one sort of strikes home for me. This was modeled by a national grid or a system operator, and they've recognized a real change in the system. So, you can see this is a measurement of inertia, which is basically the big bits of spinning metal on the system traditionally. So, for us, it's our nuclear, our coal and gas-fired power station with big turbines, which enable inertia in the system. And for you, probably, your hydro capacity would provide that, the same functionality. And it provides inertia and frequency balancing services and basically enables the system to be stable. We're seeing a lot of our conventional plants shutting down. Our government is committed to shutting all the coal plants down, which currently is, let's say, a third of our capacity. They're all going to be shut down by 2025 for environmental purposes and reducing our carbon emissions. On the back of that, we also want to have 30% renewable generation, so intermittent generation, by 2020. And you can see what this does by 2020. We're seeing a national grid with a 30% to 40% increase for the need for frequency response. so this is off the back of losing these big plants. After that, we've got increases, further increases in intermittent generation. To fill the gap, we're going to, the plan is to have nuclear plants coming online, new nuclear plant, but obviously it takes a long time to build a new nuclear plant, which would provide the inertia. So there is a bit of a gap here, you can see. And that's a real challenge. and even with the new nuclear online, we're going to have to have flexibility on the system. So it's a real challenge for us and we've realized quite recently that I think we focus too much on the supply side, generation side, and I think we need to turn focus to the demand side and sources of flexibility. So off the back of this, National Gradar System Operator, recognizing the system requirements and the needs of the system, in September last year, went out to market for 200 megawatts of enhanced frequency response. This is a sub-one second frequency response, which would be sort of perfectly suited to electricity storage. and it's been the first real commercial opportunity for electricity storage in GB. The whole flexibility problem, storage is clearly a key technology to enable further flexibility in the system. So in recognizing the challenges of system flexibility and the requirements for flexibility, we as a regulator have focused on five priority areas. So we would like to clarify the role of aggregators. So aggregators don't play a huge role in GB. So we want to, they're not really a regulated entity. There's a lack of clarity of how they should be, what the framework should be to enable further aggregation in the system. There's a question of distribution network operators. I guess they're traditionally quite static, but they obviously need to, okay, I better, hurry up a bit then. They obviously need to move more to a dynamic role. We're also looking at industrial and commercial participation of demand-side response and looking at the role distribution tariffs can play and network charges, how they should evolve. But today I'm here to talk about storage. So I hope we have to rattle through these very quickly. Our main principles for storage are enable a level playing field for storage on the flexibility market, on the electricity market in general, and the storage market in particular. We would like to remove barriers and we would like to get the price signals right. You get the price signals right, then this stuff will be deployed in the most optimal locations on the network. So between us, ourselves, and our colleagues in DEC, we focus on priority areas. and the one area which seems key to all this which is the lack of regulatory clarity. So regulations were set up in a time when storage wasn't really around. So currently it's treated as generation, so there's a question of do we need to tweak the generation license or do we need to form a new regulatory framework, a new license for storage in particular. I think we definitely want a method of regulating storage because we need to regulate things which can impact the system heavily and can impact the market itself. So there needs to be a way of regulating and it creates a level of certainty for investment as well. So that's currently the work on that. Network charges, we're investigating current charging arrangements across transmission and distribution level. Again, these were created at a time when system flows came from large conventional plant down to domestic level. The system is completely different and we're sort of questioning is this right right now and should we have changes to the charging methodologies and framework in place. Connections, again, I'll just push over this quickly. Off the back of the national grid tender, the 200 megawatts has been, as of February, seven gigawatts of applications. So that's seven gigawatts of applications chasing a 200 megawatt opportunity. And because of this, there's become a lot of issues around treatment for connections, actually how do you get this stuff connected. It's not exactly generation, it needs import, it needs export. There's a lack of clarity for the network operators and how they're supposed to treat it and how they build connections for it. A lack of clarity for developers and how they're supposed to actually apply for connections and what the requirements are from them. They also, developers are not sure where they should connect. So, again, they would like to connect in possibly constrained parts of the network where they could offer services to network operators, but they need to be able to connect at a price which is right and enables their business case to be successful. We also have a lot of distributed generation in GB. We've got over nine gigawatts of PV on the system and a lot of that, majority of that came through in the last couple of years. So, we've got a lot of competition, I suppose, for capacity and you get a problem with the storage trying to connect in a constrained location where it could actually free up space on the network and enable further generation but it's stuck in a generation queue so it can't actually get online. So, I think with this, there's a lot we can learn from distributed generation. We can, I think, we're seeing similar what happened I guess five, six years ago when wind took off and distributed generation took off in GB and I think there's a lot we can learn from that and it is a learning process and everyone needs to learn from each other and people, industry needs to work together to see what contracts and what flexible connections work for storage and also what contracts work so ideally we get collaboration between the different network operators and the developers and they can provide contracts which enable the value to be stacked it's getting the benefits to reach all levels of the system. So, other challenges we have challenges around planning so battery storage is treated as generation but I think for planning purposes but I guess for the purpose of planning it was set up for traditional conventional generation technology so your oil and gas plants whereas I guess it's not really suited for a storage facility which is more like a data center for example. There's also double charging of final consumption levies I think Panis is going to talk a bit more about those treatment of subsidy when it's paired for generation again how should we treat that innovation there's been and I think there will be some money ring-fenced in our budget for further innovation in storage technology and also there's some issues with the flexibility market so ancillary services and our capacity market haven't been designed with storage in mind particularly so there are some barriers to entry there which we will look to see if we can remove those. So just quickly next steps we're continuing to analyze the issues we're issuing a call for evidence in May this year and in autumn this year we'll be announcing our position on energy storage and the other areas of flexibility and how we think they should move forward in a successful manner so thank you apologies I had to rush at the end it seems to be the thing today if you want further information there's our link for the paper that we published in September just thanks again and if you want to catch up with me after if you've got any questions or further collaboration we'll be glad to help thank you dando continuidade as apresentações deste painel eu convido agora o senhor Panagiotis Papadopoulos engenheiro de inovação e gerente de projeto da UK Power Network para sua apresentação ele possui pós-doutorado em energia elétrica pela universidade de Cardiff e já se desenvolveu já desenvolveu perdão inúmeros estudos para a agência reguladora dos mercados de gás e de eletricidade do reino unido para a agência Obrigado por nos convidar aqui. O que eu vou falar sobre hoje é o Projeto Smarter Networks de Storage. Uma breve introdução sobre quem somos. Nós somos uma empresa de distribuição da U.K. Uma das 8. Uma das maiores distribuição da U.K. distribuiu mais um quarto da U.K. da U.K. Você pode ver alguns dados sobre nossas redes. Hoje, minha apresentação vai falar sobre o Projeto Smarter Networks de Storage Projeto, após a base do projeto e as funções como a business model overview. Eu vou tocar sobre alguns problemas de regulatores, e então eu vou proporcionar alguns resultados. O Projeto Smarter Networks de Storage Projeto é um competitivo processo que Rory já explicou antes. O Network Innovation Competition foi um low-carbon network fund. Antes, nós receivamos fundos em 2012 para investigar os benefícios de energia para o sistema de energia para o sistema de energia. Então, nós formamos um consórtio de partners e distribuições. Você pode ver eles na parte da esquerda. É uma capacidade de 6 MW, 10 MW, uma capacidade de bateria de lithium-ion. Você pode ver a picture of the building. O consórtio é formado por um número de universidades, suppliers, o TSO, e uma companhia de agregamento na U.K. Battery storage is indeed still very expensive. So, one of the main targets for the project was to evaluate how multiple applications can improve the business case. So, to achieve this, novel optimization and control systems are needed, as well as experience on how to deploy and operate storage systems in distribution networks. Through a consultation process, what we have been developing is identification of different business models for storage that may exist. You can see them on the left column in this table. However, we have been focusing on the third and fourth, that's the DNO contracted and contracted services business models, where we think that this can be deployed in the near term in the U.K. In the first one, where we say DNO contracted, the DNO owns and operates the storage while they can contract out the operation of the storage to a third party for other services. So, the DNO can use the storage for deferral of network reinforcement and have access to other markets through a third party. The fourth model contracted services, the opposite would happen. So, a third party would actually own and operate the storage, but they would provide some services to the DNO for deferral of reinforcement. Going on to the regulation, throughout our design and operation of the project, we identified a few regulatory challenges. Rory before touched on them very well, so I will just mention two of them. The absence of definition of storage and the treatment of import to storage. The first one, right now in the U.K. and in Europe as well, storage is not recognized as a different entity. It is rather a subset of generation. This creates impact to the DNOs. So, DNOs are not able to operate and own storage assets. They can do so only within 2.5% of the minimum business restrictions because they cannot gain more benefit than that. And storage as well is caught by all generator obligation and charging treatment. So, the possible requirement and possible step moving forward to that is a distinct classification for storage and can be different options for that. We've put down three of them. First of all, the first one could be formalization as a subset or a type of generation. This could be simple, the most simple in doing so by modifying the current generation license, but it does not change the potential for DNO involvement, so the DNO wouldn't be able to own and operate storage. The second one could be to make storage. The second one could be to make storage as an unlicensed activity. This would allow DNOs to be involved, but it would create competition issues, possibly. So, the third one that we as a company have put forward in supporting is creating a licensed activity for the storage, so formalizing this as a licensed activity. We believe that's more complicated as a new license would be needed. However, we took one step forward and we drafted the license for that, so we're working together with our colleagues in OFGEM, the regulator, to see how this can be tackled. The second issue that also Rory before touched upon was the importing storage. In the UK, customers, electricity customers, contribute to the government targets in increasing the penetration of renewables by paying for subsidies for renewable obligations and feeding tariffs, as it was mentioned this morning. And they do so in analogous way to the energy they consume. In effect, what happens is that when a storage device imports energy, what you see in your monthly bill from your energy supplier is levies and charges for renewable obligations and fees and climate change levies. We believe that some clarity is needed in this because essentially the same amount of energy as it's being put back to the network afterwards, then it's being double charged from the next customer. I'm going to focus now on the smart network storage project. So what is the smart network storage project? It's a project that was aimed to see how we can use multiple applications and try to identify whether the usage of multiple applications can make the business case viable. So these are the core applications for the smart network storage project. The primary one is peak saving. So we use the storage in order to defer additional reinforcement. It is connected to the 11kV side of a primary substation in Bedfordshire, in England. Essentially, this substation, the demand of this substation has been increasing. So traditionally what we would be doing, we would be installing another circuit and another transformer. So we would upgrade the substation. Instead, we're putting energy storage and for the times that the load exceeds the loading limit of the circuit, we export energy from the storage to support the network. However, this happens approximately two to four hundred hours per year depending on the year. So the rest of the time, we're providing other services and try to maximize the revenue from the storage and try to make the business case viable. So the other services that we're providing are frequency response and reserve to the Transmission System Operator National Grid in the UK. We're providing reactive power support. This is a service to the local network, so it's for the DNO. And we are providing tolling. This is a service to the electricity supplier in which essentially we rent out the storage for a week, so the electricity supplier can make money by using the storage in electricity markets and pay us a margin for that. How do we support the network? As I mentioned, we're having storage at the 11 KV side of a primary substation. This substation feeds the town of Leighton-Bazard. It's about 10,000 people. And the primary substation is connected to a grid supply point. So this is what I described before. We have the loading limit. At the times that the load exceeds the loading limit, we are exporting energy back to the grid from the storage. To do that, we need clever systems, software systems that can schedule, forecast the load, and optimize the operation of the storage. And we need local control systems. So our project has developed and trialed already and is now in operation two software platforms. This is the forecasting optimization and scheduling system, whereby we use data from the network, data from the electricity markets, and data from different contracts to schedule the operation of the storage by forecasting the load for the future. So essentially, we get an optimal schedule of the operation of the operation of the storage. And this schedule is sent down to the local BMS SCADA system that is responsible for executing this schedule on a second-by-second basis, essentially. So these are the trials that we have been conducting. The first round of the trials just finished this month. So we're now providing results of the trials. The project will continue until the end of this year. But the core trials have been delivered. The first trial I'm showing here is the peak saving trial. So we see in this figure the load at the substation and the loading limit. It is a seasonal loading limit. So we have a different NBA limit for different season. We can see the requirements for peak saving and we have trialed the peak saving service using active power, reactive power, and a combination of both. So in the first graph, so in the first graph at the top, we can show how we can provide peak saving using the storage device only by dispatching active power from storage. In the bottom figure, we can show that reactive power dispatch can be used for peak saving, essentially by minimizing the reactive power flows at the substation level. And in this graph, and in this graph, we can show that these parts of both active and reactive power, so the utilization of both, and the capability of the inverter, essentially to provide peak saving. To conclude this trial, we can say that energy storage has been effective. We use it right now to provide support to the network and comply with our security of supply standards, the engineering recommendation P26 in the UK. Reactive power can assist in saving the peak at the substation level. And we have seen that we can tackle the impact of increasing load at the substation and we've left in the building some space for an upgrade if this is required. Reactive power can do more than that. More than helping in peak saving can do power factor support by minimizing the losses at the distribution network and essentially increasing the efficiency and can do voltage control as well. Here I'm showing an example of losses minimization. This is essential at the top. We see that the reactive power flow from the energy storage and the straight line is the reactive power flows at the substation level, so the storage is constantly dispatched to provide reactive power with very little effect at the MVA loading at the substation that is shown in the figure at the bottom. However, although this, although we don't see an effect, we don't see a huge effect, we have saved electricity and essentially doing good for the whole customers in the area because we reduce the line loss factors of each customer. Moving on to the TSO services, so this is what Rory described as well before, so we have frequency response services and reserve services procured by our TSO in the UK. The top graph shows when an event happens. We have two products right now. We have primary and secondary response. In primary response, resources are dispatched within 10 seconds and they are sustaining the response until 30 seconds. And then in secondary response, the response is sustained until half an hour, whereby reserve kicks in to support the network. The new service that Rory described is aimed to come here, so it's within sub-second response and then use the provider to go through primary and secondary response as well. So, we can see that. We can see that. We can see a breakdown of costs and revenues for this service. In this graph, so with orange, you can see the costs of providing store. With the darker color, you can see the benefits of providing it. Clearly, it's not favorable to provide store right now in the UK, so the market for store doesn't have a lot of value, so providing a reserve only per se using storage is not profitable. What you see in the beginning, in the left-hand side of the graphs, is actually what you would see in your energy bill. Moving on to frequency response, there are two variants in the UK right now that a storage system can provide. It's the static frequency response and the dynamic frequency response. By static, we mean that the storage can be dispatched with full power when a frequency threshold is passed, either up or down. And in the dynamic response, it's like frequency regulation. The storage is following the frequency and is dispatched on a second-by-second basis. Here are real results from our trial. So, you can see in the top graph that the storage was dispatched for half an hour, providing primary and secondary response when the frequency went below the threshold of 49.7 hertz. In the second graph, you can see in the second graph. In the second graph, you can see the frequency varying with the red color, and you can see the dead band of the frequency with the darker lines. And at the bottom, you can see the active power dispatched over storage. So, the storage was dispatched at a second-by-second basis. Looking at the economics of providing both services, they are clearly more favorable than reserve, so it makes sense to provide response right now with storage. Providing static response makes a bit more sense than dynamic response because the cost of energy is reduced, but they are both profitable. To conclude the frequency response trials, we've seen that energy storage can do what it says on the thing, so it can provide frequency response. It's very reliable on that. The operators need to take into account the charging times for frequency response. We have seen that it is favorable to provide both of them, and as an addition, we saw that frequency response can be provided in parallel with reactive power, utilizing the four quadrants of the conversion systems. The next trial is triad. So, triad is a mechanism used by the transmission system operator to minimize the peak load at the national level. So, essentially, they remunerate generators or customers when they reduce their consumption or when they increase their generation during the three highest peaky demand half-hourly periods within a year. For us, this is winter. For us, this is winter. What we have done is we tried to respond to that, and with the storage system, in our two years of operation, we have hit one triad in the first year, after we were commissioned, and we are confident we've hit the next three triads during this year of operation. What we've seen from the triads, energy storage is effective in providing triads. Avoiding the triads, these peak demand periods depends on the capacity of the storage and their certainty of when it will actually occur. The revenue from triads is important. So, it is a service that should be considered in the UK right now when you want to stack benefits. The forecasting of the triads is expected to be far more complicated in the future when a lot of storage devices are getting in the system and we try to respond to it. The last trial that we went through installing essentially, as I described before, we rent out the operation of the storage system for a week. So, this is a profile that our supplier gives us a week ahead, and you can see no difference in what the supplier gave us and what we provided back. So, we did that with 93% performance, and this was a successful trial. However, looking at the economics of it, right now the price spreads, the electricity price spreads in the UK, they are not sufficient to give us revenue from playing the market providing this service. The key takeaways from my presentation, we are exploring storage as a company, and we try to understand how it can improve network operation, that's the primary concern for us. We try to understand the value across the whole electricity system in order to see if there is a business case for it. We are working with our regulator and with the Department of Energy and Climate Change and other network operators to understand the real potential of storage. Right now, what the project is doing, we are trying to see what is the update on the business case using all these trial results that we are having. We are trying to develop a consistent approach for storage connections. We already described before, we have many gigawatts of applications right now, so you can imagine our planning department, they have a big headache. They need to process all these applications, we need to do it in a very fair way. We are working with our TSO and we think that we need to increase the collaboration because the way towards smart grid requires collaboration between the TSO and the DNOs. And last but not least for our current work, it's a new type of asset for us, for network operators. So what we need to do is develop new standards for operations of storage in our networks, and we need to develop new skills like forecasting or commercial operation of storage in different markets. Our conclusions from the presentation, what we've seen today is that storage is not generation or supply, so it should be defined at its own right. The regulatory framework should evaluate system-wide benefits and should not prohibit anyone from owning and operating storage if it's better for the wider good. So we need to take a system-level approach and try to understand what is best for the wider good. And we need to clarify the definition of end-user consumption. From the trials, as I mentioned, we need to increase collaboration between network operators. We need, you cannot have a network operator tendering a service in another network without very close collaboration. We need to see the bigger picture. There can be potential for bundling services for storage, so we've seen that storage can provide response and reserve. Essentially there are two different services, but from the same procurer with different timelines, so there can be services directly for storage. And there are a lot of synergies between different technologies and applications that need to be further explored, such as the reactive power capability in parallel with active power applications, voltage control with frequency response, as well as the application of storage in combination with real-time thermal ratings. You can get all our reports, they are public, all our learnings generated throughout the project, they are public. I'm very happy to take any questions afterwards or have discussions. Thank you very much. Thank you very much. Convido agora o senhor Jim Hart, presidente do Conselho de Administração da ABAC, Para fazer a introdução da apresentação do Sr. Arne Kim, diretor do Escritório de Política Energética e Inovação da Comissão Federal Reguladora de Energia dos Estados, na FERC, desde 2003. Arne Kim já dirigiu a Divisão de Análise Técnica e Econômica e a Divisão de Fiscalização do Mercado de Energia do órgão regulador norte-americano. Boa tarde, Tauron. Eu moro em Curitiba para três anos, mas, desculpa, meu inglês é muito maior do meu português. I'm going to rush through these slides very quickly because we have a video that actually, from Arne Quinn, who is one of the administrators in FERC in the U.S., those of you who don't know the role of FERC, they decide what and how things get put onto the system in the U.S. so they are very important in the scheme of things. Recently, there have been some changes in FERC regulations in the U.S., and I'll explain why. The system in the U.S. is 120 years old, and the regulations evolved to support a system that was started to be designed 120 years ago. The system as we all know it in the U.S. and in Brazil is changing, and the regulations need to change to support that. The desire was to support alternate technologies that provide system flexibility to understand the cost of what they call a reluctant regulator. And I'll explain what that is, but Arne will explain it much better in the video. A reluctant regulator is, if you have a system, then you have frequency and voltage fluctuations, and you have to compensate for that. For the first 110 years of the system, that was done centralized very expensively with equipment and systems that weren't designed to do that effectively. At a cost and at a realization that, in effect, you're impacting the entire system when you make major changes in frequency. And the FERC regulations recognize that the technology has evolved that allow that to change. And we'll talk a couple examples of that. They modified the description of the small generator to include energy storage, which basically facilitates implementation of storage on the system. You need a mechanism. You need definitions. And that definition is defined under the small generator category in the FERC regulations. And last but not least, the other motivator was to recognize the value of fast response localized closer to the source. A fast response in terms of frequency correction, in terms of voltage support. 120 years ago, Niklas Tesla designed this system. Believe it or not, it's the same system. You can recognize the same parts. The demands are different. The complexity is different. So things have changed to some extent. But in essence, it is that same system that he designed, that George Westinghouse and Thomas Edison commercialized, and that eventually showed up in Brazil many years later. So what happens when you need to expand this system in the past? You invest a lot of money in transmission lines. You invest a lot of money in transformers and substations and poles and things like that. But over the last 15 years or so, there have been an evolution of technology that gives you an alternative to that investment. And FERC's regulations support that. That you should all recognize. The very first pumped hydro project in the world was installed in Brazil in 1939. Thanks to your innovation, we use it in the U.S., we use it in the U.K., we use it in multiple parts of the world. But you all should recognize that. This is a substation battery system that's in the 10 or so megawatt type of range. So pumped hydro is with hundreds of megawatts. Battery storage at the substation is in the 10s, as low as one megawatt. And last but not least is storage at the edge of the grid that is close to the consumer. The FERC regulations allow for and value these solutions in their regulations. We all know and have seen multiple examples from many places around the world that renewables add some instability into the system. They're an important part of our mix, absolutely. The best wind conditions in the world are in the northeast of Brazil, so we have to tap that. Economically, any developer will tell you that the return on investment on a wind farm from the northeast of Brazil is probably better than any place else in the world. But imagine, like, a couple of weeks ago I was visiting a wind farm in the northeast of Brazil. And a wind farm that was designed to deliver 150 megawatts on an excellent wind day, typically delivered 130 megawatts. And on the day I was there, they were delivering 70 megawatts because of wind conditions. Now imagine the instability that can cause. Multiply that by thousands of turbines. And you see the kind of instability in terms of frequency, in terms of voltage, in terms of power supply that that can create. So the FERC regulations recognize that storage can support that at a local level. This is an early stage project, a demonstration project in the U.S. for peak shaving, basically allowing the utility to move the investment in a new substation out into the future. This was done and developed and delivered in 2009 under the auspices of a demonstration project. Today, because of the FERC regulation changes that define this as a small generation, this can be done routinely, simply, in a well-defined process. By the way, a few weeks ago, I was privileged to go with the team from here to visit the U.K. We visited a project similar to this, where one of the general managers mentioned that in today's investment environment, with their revenue stream, they expect the next project to return their investment in seven to eight years. That's the first time I've ever heard mentioned by anyone that a battery storage system has a return on investment that's in a reasonable investment window. I'm going to rush through these. You see the typical applications for energy storage. It's important that the grid storage benefits support the market benefits, the strategic benefit, and the service benefit. So those things have to tie together, so we have a lot of work to do in most markets in the world, even here in Brazil, to create markets to understand regulations that take full advantage of energy storage. One of the things to point out was in a recent energy storage development in the U.S., FERC recognized that a 32-megawatt wind farm had the equivalent impact on the system of a 70-megawatt traditional spending reserve. Now, if that's true, I don't know that it's true. I didn't see the data. I don't understand the logic. But if that's true, then it becomes somewhat realistic to think about investing in storage as opposed to spending reserves. Energy storage projects are part of the smart grid, and many of these are one page of 10 pages of projects we're working on that integrate energy storage into the smart grid. And I'll talk about any of these offline, but we need to get through this. This is many of the projects of 200-some-odd megawatts of energy storage deployed by our company with suppliers in multiple places in the world. So the important part is here. Localization of compensation is achievable by storage, and it's proven time and time again. I can show these graphs any time on a personal level. So multiple values of wind. Something I want to talk about is putting some of your storage in your strategy next to the customer, out on the grid. And again, that's what these series of slides talk about, but I'll talk about it with you individually if you're interested. But part of your strategy should be storage on the edge of the grid. And these are all the benefits of why it works. Okay, so you can see we have a lot to talk about. So that's me, and I'd like to introduce by a video Arnie Quinn, who is with FERC. And we're going to show a video, and he can tell you more about the changes in the FERC regulations. Thank you for the opportunity to address the steps the Federal Energy Regulatory Commission has taken to remove regulatory barriers to energy storage. Before I get started, I need to mention that my comments represent my own opinions and do not represent the opinions of the Federal Energy Regulatory Commission, its chairman, or any commissioner. To better understand the action the commission has taken, it's important to note that the commission adopts policies that are resource neutral. That said, the commission has been mindful that the electric grid and the commission's transmission service rules were developed in a period when non-traditional resources like demand response, energy storage, and variable energy resources were not prevalent. Thus, the commission's staff have reviewed rules to ensure that there are no regulatory barriers to these emerging technologies. Approximately seven years ago, then-chairman John Willinghoff asked FERC staff to focus on regulatory barriers to energy storage. More recently, current chairman Norman Bay asked staff to organize a short panel discussion at the November 2015 commission meeting to discuss remaining regulatory barriers to energy storage. By their very nature, commission policies tend to be focused on the nuts and bolts of how the electric system works. The commission doesn't have authority to adopt transformative policies like California's storage mandate. Rather, the commission has adopted or proposed rules that should remove barriers to participation in wholesale markets or lower the cost of doing business. I will discuss three commission proceedings that affect energy storage and finish with a note about some more recent efforts. The first proceeding I will discuss removed a regulatory barrier to energy storage providing cost-based transmission service. This proposal was submitted by Western Grid Development in docket EL10-19 for participation in the California ISO's regional transmission planning process. The commission was asked by a storage developer to clarify that energy storage can be used as a substitute to a transmission upgrade. The commission ruled that if the specific resource presented in the request is accepted by the regional transmission planning process, the facility is eligible to receive revenue through a cost-based rate. This proposal was intentionally designed to avoid difficult regulatory issues. That is, the project was designed to operate in a very straightforward manner to mimic only services provided by a traditional transmission service facility. In this case, it was designed to provide services like voltage support. The project did not require any operational control by the organized market and it did not request authority to get additional revenue by providing market-based services when the facility was not needed for transmission service. While this specification eased the way for regulatory approval, it suggests some more challenging policy issues. First, is avoiding operational control by the market operator the most efficient way to use storage? The market operator arguably has information about the best use of the facility that is potentially lost if it does not have operational control. On the other hand, there are concerns about making the market administrator a market participant. Second, prohibiting the resource from providing market-based services may result in losing some of the value of storage. The legitimate policy concern is cross-subsidization. A facility that is recovering cost from a set of captive rate payers may have the ability to undercut the competition for market-based services. The next proceeding I will discuss involved removing regulatory barriers to energy storage providing one of the ancillary services, specifically frequency regulation service. In the United States, frequency regulation service within the centralized wholesale markets operated by ISOs is a bid-based service that manages the moment-by-moment fluctuations and differences between supply and demand. Resources providing the service are on automated generator control and dispatched on a four- or six-second basis. The Commission adopted Order No. 755 as a resource-neutral policy about the benefits from and the appropriate compensation for fast-responding and accurate resources providing frequency regulation. While resource-neutral, there are obvious implications for energy storage resources. Because this policy is for services within an ISO, all resources are theoretically free to compete to provide the service. The focus of the final rule was on how resource bids should be evaluated and how selected resources should be paid. Historically, regulation services was provided by generators with automated generator control. Some of the resources tended to be a little slow so that the generator sometimes moved in the wrong direction and providing frequency regulation is not a terribly efficient way to run a generator. Some resources, which we have called reluctant regulators, arguably only provided the service because they had historically done so and not because it's efficient. Many storage facilities can provide regulation service quickly and accurately. In the few instances when storage and other fast and accurate resources were providing frequency regulation service, they tended to be dispatched more frequently and moved up and down within their operating range more than other resources providing the same service. Prior to Order No. 755, most organized markets paid only for capacity to provide the service. the commission found this form of consummation unjust and unreasonable because resources that had the same capacity but provided a different amount or quality of service were paid the same. Even before the commission's reform, one market operator, ISO New England, attempted to pay for performance through mileage, the amount a facility moves. That is, it kept track of movements up and down and paid for such movements. However, this payment was not based on resource bidding. Before Order No. 755, several ISOs either paid for or penalized accuracy. The commission identified two potential sources of cost savings from this reform. first, reduced need for regulating capacity based on responses always moving in the right direction. Second, the commission expected lower energy bids from those reluctant regulators. Identifying benefits to the market beyond simply creating more opportunities for energy storage was, in my opinion, an important aspect of gaining acceptance for this reform. The commission's reform under Order No. 755 required both a payment for capacity based on a uniform price derived from resource bids to provide capacity and a payment for performance based on the actual amount of work done by the resource based on a uniform price for the performance derived from bids. The rule also required ISOs to include a component that adjusted compensation for accuracy of providing the service. While Order No. 755 established high-level principles that compensation mechanisms had to meet, it left the details to the RTOs to propose. All the centralized markets have been operating under their Order No. 755 compliant rules for at least a year. FURB staff have begun the process of evaluating how the reforms have worked. The third reform I will discuss is designed to lower the cost of doing business, specifically by making the interconnection process more efficient. In the United States, resources are only allowed to connect to the transmission system after it has been determined that they can do so safely and reliably. Further, the interconnecting resource is required to pay for any system upgrades needed to ensure safe and reliable interconnection. The commission has separate interconnection rules for small and large generators. The reform I will discuss focused on small generators, those that were less than 20 megawatts. This reform was adopted in Order No. 792. Traditionally, small generators less than 2 megawatts could interconnect via a fast-track process that avoided a more costly and time-consuming interconnection study. As small generator penetration increases, largely due to more distributed solar photovoltaic resources, the ability to use the fast-track process is starting to erode. The commission adopted four reforms to the interconnection process. First, Order No. 792 required transmission providers to provide a pre-application report that should help developers identify parts of the grid where integration costs will be low. Second, it modified the threshold for fast-track eligibility, no longer 2 megawatts, but rather based on individual system and resource characteristics, with up to 5 megawatt projects potentially able to use the fast-track process. Third, it created a supplemental review process. In instances when a resource is not eligible for the fast-track process, there is a supplemental review that would avoid a full-blown study but still ensure safe and reliable interconnection. And fourth, Order No. 792 allowed the interconnection customer to submit comments on the transmission provider's proposed network upgrades. To the extent a storage facility interconnects under the small generator interconnection procedures, the reform should make that process easier. Also, the commission took some actions specifically associated with energy storage. It modified the definition of small generator to explicitly include energy storage. It clarified that the size of the storage facility is the maximum injection, not the combination of the injection plus the withdrawal. And further, it clarified that storage co-located with another resource can be studied for the amount of capacity requested provided assurances are in place to not exceed the stated capacity. For example, a 10-megawatt resource and a 5-megawatt storage resource could be studied as a 10-megawatt resource if there were assurances that output would not exceed 10-megawatt. At the commission's November 2015 panel on energy storage, panelists identified a number of remaining barriers to energy storage. Commission's staff are in the process of evaluating the comments at the panel. I will mention a few of the issues we heard, noting that the commission has not determined whether there are any actionable items. Many of the issues fall under the general category of ensuring that energy storage resources are able to participate in wholesale markets and provide the suite of services they are technically capable of providing. The panelists noted inconsistency and ambiguity in the rules governing the participation of energy storage in the energy, ancillary service, and capacity markets. The concern appeared to be that specific eligibility requirements can be read to exclude energy storage from providing some services. The concern also appears to be that some technical requirements and some bidding rules no longer make sense in the context of energy storage. Some panelists indicated that the interconnection rules and practices are still not well suited to energy storage. These concerns appear to focus on the rules for large generator interconnections and are in part due to the perception that study requirements for energy storage are developed on a case-by-case basis. Finally, some panelists asked the commission to analyze whether energy storage is a technically viable and potentially more cost-effective alternative to conventional peak capacity resources. Thank you again for the opportunity to address regulatory barriers to energy storage. Dando continuidade a este painel eu convido agora para a sua apresentação o senhor Wesley Uchida é especialista na superintendência de regulação dos serviços de distribuição da ANEL. Wesley Uchida é doutor em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo e se dedica a estudos em transmissão e distribuição da energia elétrica. Atua principalmente em temas ligados à regulação de serviços públicos tarifas de energia elétrica e qualidade da energia elétrica. Boa tarde a todos agradeço o convite da SPE da área aqui da ANEL que cuida do PID e também da eficiência energética cumprimento a todos os presentes com muita satisfação e com muita alegria que a agência aqui vê um auditório muito cheio o assunto está muito quente no momento e a gente vê isso com muita satisfação com muito engajamento também vocês também vêem com muito engajamento a agência também eu fui responsável aqui foi alocado para falar um pouco sobre desafios regulatórios e falar um pouco o que a agência está fazendo sobre o assunto então esse assunto aqui é um assunto relativamente novo no setor tem muito espaço para discussão muitas aplicações muitos desafios e acreditamos que o assunto nos próximos anos será muito promissor como está sendo em outros países no Brasil também e com isso eu vou falar um pouquinho como que a agência está inicialmente o que a gente está fazendo e depois falar algumas coisas sobre desafios regulatórios antes disso gostaria só de registrar a missão da ANEL que é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade o doutor Reif já falou já citou essa missão da ANEL eu apenas estou repetindo aqui bom a agência ela começou o assunto a estudar acompanhar o assunto através de um convite da GIZ e do governo alemão para conhecer a experiência alemã sobre armazenamento então lá em há exatos um ano atrás houve uma uma viagem até a Alemanha no mês passado teve uma viagem em que eu até tive a oportunidade de participar foi para conhecer a experiência do Reino Unido foi um convite da Embaixada Britânica aqui de Brasília e no mês que vem haverá uma visita haverá um colega aqui da agência vai até os Estados Unidos para conhecer a experiência dos Estados Unidos sobre armazenamento então a agência tem feito visitas para conhecer as experiências internacionais e tentar da menor maneira possível trazer as boas práticas internacionais para o Brasil então a equipe que foi para a Alemanha aqui eu deixo registrado a equipe que foi para a Alemanha fazer essa visita até no ano passado teve participação foi convite da GIZ a ANEL participou a EPE o Ministério de Ciência e Tecnologia CPFL e a Energia a viagem que teve no mês passado para o Reino Unido aqui está a equipe que foi as entidades que foram a Embaixada Britânica CPFL a ANEL ENEO Lactec Baterias Moura Itaipu a Associação Brasileira de Armazenamento a BAC a ES Universidades Federal de Santa Catarina a Unicamp e também o Valor Econômico bom antes de eu falar dos desafios essas visitas foram muito importantes para se conhecer essas experiências o que a gente tem percebido nessas duas experiências até agora é que o problema é um pouquinho diferente lá até mesmo porque a matriz energética na Alemanha e a matriz energética no Reino Unido é diferente da matriz energética brasileira até teve o professor se não me engano foi o professor Jonathan apresentou até esse cenário já então a gente já tem percebido então a gente tem um certo tem que ter um pouco de paciência por parcimônia para que? para se definir exatamente como que o Brasil quer evoluir nesse assunto em termos de regulação então vou aproveitar aqui vou pegar emprestado a fala do Felipe Zaya ele falou assim que o assunto armazenamento nós temos mais o que? mais desafios regulatórios desafios né? mas que tipo de desafios? temos mais questões do que respostas então o que eu vou trazer aqui também são questões também que a gente tem aqui em termos de desafios regulatórios então a primeira questão seria a seguinte quais são as motivações para a aplicação do armazenamento no Brasil tá? nós não sabemos a resposta ainda tá? sabemos que tem muitas aplicações mas de que forma podemos aplicar da melhor forma possível no Brasil tá? considerando a matriz energética considerando as dificuldades dos problemas que a gente vive aqui tanto na geração na transmissão como na distribuição e também nos consumidores aqui tem uma figura bastante típica né? na verdade é um gráfico que mostra o que? a matriz de energia elétrica no Brasil percebemos aqui que a hídrica tem predominância temos 61% de geração hídrica né? temos também a gente tem um crescimento nos últimos anos da geração das fontes renováveis a eólica a solar tá? e outras fontes também como a biomassa então olhando pra essa figura aqui a gente pergunta a gente faz a segunda pergunta como inserir o armazenamento na matriz brasileira? tá? essas são perguntas que a gente tem feito aqui na agência pra tentar ver onde é o caminho que a gente deve começar atacando como a gente deve atacar isso como a gente deve caminhar evoluir sobre o assunto tá? se a gente olhar pra geração hídrica que tem 61,3% bom essa matriz hídrica tá? ela tem boa parte de usinas de reservatório então a gente faz a seguinte pergunta o armazenamento poderá ser útil mesmo com a presença das usinas de reservatório? é uma pergunta eu não sei a resposta tá? uma outra tendência também que a gente quando a gente olha pra matriz a gente vê um crescimento ali só tem 5% de eólica 0,2% de solar a gente faz a seguinte pergunta tem essas fontes como outros palestrantes todos os palestrantes colocaram isso de forma muito brilhante muito valiosa que tem um problema da intermitência tem um problema de ter uma oferta muito maior do que a demanda então é nesse contexto que o armazenamento seria muito viável tá? então o crescimento das fontes renováveis é uma tendência também no Brasil tá? os últimos leilões até de geração a gente vê uma participação muito grande de empreendimentos de geração renováveis de fontes renováveis então com isso o armazenamento começa a ganhar uma importância também no Brasil porque vai chegar um momento que essas fontes terão esses problemas também da intermitência terão problema também do de você ter mais oferta de geração do que demanda naquele momento bom eu eu sou da área de distribuição eu trabalho na regulação da distribuição aqui na agência nós temos quatro áreas de regulação a regulação econômica e estudos de mercados a regulação da transmissão a regulação da geração e a regulação da distribuição eu peço desculpas que eu sou da área de distribuição não conheço muito as demais áreas tá? mas eu vou focar aqui um pouquinho mais na distribuição falei de uma forma mais geral até agora na distribuição nós temos alguns eu vou colocar de uma forma mais específica algumas questões que a gente tem feito reflexão aqui na agência uma delas é com relação a mini micro geração distribuída lá em 2012 a ANEL publicou a resolução 482 que foi um marco para introduzir a geração distribuída e essa geração distribuída a gente vê que está tendo um crescimento muito rápido no país e há muitas aplicações de armazenamento considerando essa tendência do smart grid do smart grid e também da geração distribuída que é outro também o foco da distribuição falando sobre mini micro geração de forma mais específica dos micro geradores aqui eu apresento um gráfico esse gráfico ele é o que? ele mostra o que? é uma projeção que a gente tem interna que a gente espera de crescimento dos micro geradores para os próximos oito anos então no ano passado nós tivemos cerca de mil micro geradores instalados e a gente prevê que nos próximos oito anos chegará a um milhão de micro geradores instalados então a gente mostra que está havendo um crescimento rápido tem uma expectativa de um crescimento muito rápido e esse crescimento talvez pode ser pode sofrer um bloqueio se tiver um excesso se trazer problemas os quais esses problemas poderão ser resolvidos com armazenamento então eu deixo mais uma questão aqui como o armazenamento pode contribuir com o crescimento da geração distribuída tá então essa é uma questão que na distribuição a gente considera muito importante e com certeza nós enfrentaremos nos próximos anos aqui tem uma outra figura essa figura aqui é uma curva da demanda diária tá então a gente percebe que tem esse comportamento desse perfil de carga aqui nós temos ali três horinhas que estão destacadas na cor vermelha essa são três horas são três horas ali no caso aqui do exemplo o que que se representa isso? o horário de pico o horário de ponta tá então a gente percebe que esse horário de ponta ele exige do sistema investimentos tá do setor para atender às vezes três horinhas será que o armazenamento poderia contribuir para isso e os investimentos será que poderia postergar investimentos? então fica a questão aqui o armazenamento de energia poderia melhorar a operação da rede? e os investimentos poderiam ser postergados? evidentemente que tem investimentos em armazenamento mas será que os benefícios serão maiores que os custos? essa é uma reflexão que a gente sempre faz custo-benefício análise de custo-benefício é um instrumento que a gente usa que chama análise de impacto regulatório e tudo que é feito em termos de regulamentos tem que considerar análise de custo-benefício bom será que o armazenamento poderia contribuir para que o perfil ficasse dessa forma? é claro que isso aqui seria o mundo ideal tá mas teríamos aqui um um perfil de carga mas que seria melhor controlado melhor otimizado tá então essa é mais uma questão outra questão seria com relação à qualidade o armazenamento pode melhorar a qualidade da energia elétrica? bom a gente entende que talvez na qualidade do serviço na continuidade do serviço sim porém na qualidade do produto temos algumas dúvidas porque muitas das tecnologias empregam eletrônico de potência empregam conversão que pode distorcer a forma de onda e pode trazer outro problema assim como a gente tem evidenciado alguns problemas nas eólicas que também empregam eletrônico de potência tem distorção na forma de onda então temos dúvidas e com relação às perdas de energia elétrica será que o armazenamento pode trazer boas contribuições? é uma outra questão importante que nós estamos fazendo reflexão aqui na agência sobre o armazenamento aqui esse slide é uma outra pergunta que consiste em dizer o armazenamento seria viável em sistemas isolados? com certeza hoje nós temos no Brasil sistemas isolados como na Amazônia no norte do país talvez aqui seria a aplicação que hoje nós temos mais certeza que seria a aplicação que seria mais viável no país hoje por quê? porque nos sistemas isolados se utiliza muito geração poluente e essa geração poluente numa região de floresta não combina talvez o armazenamento poderia enquadrar perfeitamente para resolver esse problema da geração de energia em sistemas isolados um outro exemplo além da Amazônia seria também a ilha de Fernando de Noronha lá temos uma termoelétrica tubarão que também é poluente num paraíso como este não faz sentido a gente ter geração poluente porém a geração renovável também existe geração renovável aqui mas essa geração renovável ela não às vezes não é capaz de suprir toda a demanda da ilha então talvez em certos horários talvez nos horários que tem menor demanda e maior geração poderia ser utilizado sistemas de armazenamento bom aqui eu falei algumas coloquei algumas reflexões que a área de regulação da ANEL enxerga que são desafios muito importantes para se avançar no assunto evidentemente tem outros aspectos por exemplo a conexão o acesso como seria o acesso qual seria o impacto no regulatório de algumas tecnologias é difícil dizer porque o armazenamento tem larga escala de média escala de pequena escala tem várias aplicações serviços ancilares controle de frequência controle de tensão qualidade então cada aplicação cada escala tem tratamento tem que ter um tratamento específico em termos de regulação então é difícil dizer qual caminho seria o melhor caminho evidentemente que a gente sabe também que o armazenamento ele é uma tecnologia ainda cara muito cara tem algumas tecnologias que não existe payback mas a gente sabe que incentivos são importantes para viabilizar a tecnologia assim como foi como está sendo feito na mini micro geração distribuída então quais incentivos a gente considera que seriam importantes financiamento as formas de financiamento quem é que vai financiar isso é claro que não depende o financiamento não depende da agência mas a gente vê também que pode ser um risco muito grande para o armazenamento questão tributária que é uma responsabilidade do Ministério da Fazenda e das Secretarias de Fazenda Estaduais pode ser também um incentivo importante para que o armazenamento cresça no Brasil capacitação tecnológica é uma tecnologia nova todo mundo acredita que está tentando entender melhor como funciona acredito que esse auditório está cheio exatamente por causa disso porque são muitas informações muitas tecnologias muitas aplicações então a capacitação tecnológica é muito importante também e tem que ter um incentivo para isso também e aqui acho que entra o papel da ANEL que é o regulatório o incentivo regulatório para que isso para que o armazenamento seja viável no país e outros tipos de incentivos com relação aos incentivos regulatórios o principal deles que a gente chega a ter um caminho que mostra aqui um caminho para várias tecnologias baterias usina reversível e outras tecnologias de armazenamento tem uma barreira no meio essa barreira representa a barreira regulatória é isso que queremos trabalhar para que estudar trabalhar acompanhar o tema para que a ANEL elimine todas as barreiras e o mercado faça a melhor opção e cresça e desenvolva o armazenamento no país é assim que nós estamos vendo a nossa visão de futuro sobre o armazenamento bom aqui por fim eu só deixo aqui essa figura para mostrar diversas tecnologias diversas oportunidades e a agência está muito engajada está acompanhando o tema está estudando o tema para que a gente cresça junto a gente percebe que outros países também tem desafios muito grandes regulatórios e esses desafios também não são diferentes aqui alguns países estão adiantados no Brasil a gente está começando faz pouco tempo a gente está começando a estudar mas nós estamos muito engajados e com certeza o Brasil também terá essa tecnologia de armazenamento muito obrigado como de praxe nós passamos a composição da mesa de debate para tanto eu convido à frente o diretor da ANEL e moderador da mesa o senhor Tiago de Barros Correia devidamente acompanhado dos expositores deste painel são eles o senhor Rory McCarthy da Off Jam o senhor Panagiotis Papadopoulos da UK Power Network o senhor Jim Hart da ABAC e o senhor Wesley Uchida especialista da ANEL para a condução deste debate tem a palavra o moderador da mesa o senhor Tiago de Barros Correia boa tarde a todos satisfação enorme ver hoje a casa cheia discutindo um tema extremamente interessante e pertinente que ingressa na nossa agenda agora de P&D e brevemente vai ter um reflexo já na agenda regulatória antes da gente começar o debate eu acho que talvez um comentário de ordem geral me parece que a quantidade de aplicações associadas com o armazenamento de energia elétrica é bastante interessante e a forma como essas aplicações vão encontrar um ambiente de negócio talvez seja o principal desafio para a partir daí estabelecer um desenho regulatório em qualquer decisão agora poderia gerar alguma interferência na escolha tecnológica e na forma como o negócio vai ser desenhado então talvez esse seja um dos principais focos da nossa chamada pública identificar que tipo de negócio pode ser associado a cada uma dessas aplicações porque uma mesma aplicação tem resultados e atratividades diferentes dependendo da atividade do setor elétrico onde ela se encaixa nós podemos ter armazenamento associado com a solução de geração intermitente de fontes alternativas como a solar e a fotovoltaica nós podemos ter armazenamento associado com peak shaving na distribuição e aí o essencial é velocidade e a localidade onde ele se encontra às vezes você tem restrição de distribuição tem que construir uma nova subestação acessos de linhas de distribuição em localidades onde isso já não é mais possível ou seria muito caro você pode ter um sistema de armazenamento concentrado na transmissão para de certa maneira atender a intermitência dos grandes parques eólicos já construídos no Brasil na região do Nordeste e para cada uma dessas alternativas há um modelo de negócio diferente algo que é preço direto algo que se transforma em externalidade tem que ser representada então cabe a agência neste momento ficar de olhos e ouvidos abertos exatamente para entender todas essas alternativas a nossa regulação atual hoje já não teria muitas barreiras do lado de soluções de geração nós temos uma regulação bastante abrangente seria mais uma questão de detalhes contratuais e verificar externalidades do armazenamento para que houvesse uma representação no preço a forma de geração foi a forma de leilões regulados foi a forma como o governo brasileiro introduziu com bastante sucesso e sem subsídios as fontes eólicas e solar poderia ser uma alternativa tranquila para o acesso de armazenamento no âmbito da geração algum trabalho na transmissão também não me parece que existam barreiras agora na verdade basta identificar o negócio e aí então tentar trabalhar com alguma forma de leilão também ou de autorização para esse tipo de serviço no caso da distribuição que eu acho que é onde talvez tenha um interesse mais imediato do Brasil é exatamente onde a gente precisa trabalhar melhor a questão das barreiras regulatórias porque a forma de contratação de representação desses custos nas tarifas não é tão imediata quanto na transmissão e na geração uma alternativa pode ser inclusive o programa já em andamento no governo capitaneado pelo ministério de minas e energia mas com a participação da ANEL que é conhecido como PROGD talvez pudesse ser encaixado o armazenamento naquele âmbito contratado por meios de chamadas públicas e com um preço CAP definido pelo governo mas essas são as principais alternativas e eu vi hoje nas apresentações uma preocupação grande com o peak shaving mas em alguns estados na Alemanha eu sei que já tem esse tipo de problema em alguns estados dos Estados Unidos como o Havaí a gente já tem o inverso tem uma curva de carga que tem um afundamento que eles chamam de duck curve então a geração solar ela entra em um determinado horário de mais insolação e a carga afunda então você na verdade tem que também entrar ali com a carga adicional de armazenamento exatamente para manter a curva de demanda estabilizada bem já chegaram enquanto eu fazia esse primeiro preâmbulo já chegaram duas perguntas a pergunta primeira seria para o Rory da Ofgen e a pergunta seria na Grã-Bretanha estão utilizando estão se utilizando várias tecnologias de bateria chumbo ácidas íon etc as baterias de chumbo são uma tecnologia viável já que seu custo é bem menor e a questão da densidade energética deve ser menos importante em grandes sistemas de armazenamento já que o espaço não é tão restrito isso também é uma pergunta interessante porque a questão do tamanho da instalação de armazenamento ela é mais relevante em uma ou outra aplicação neste caso se a utilização de baterias de chumbo ainda se verifica como atrativa as far as a regulators concerned we remain technology agnostic as far as what's appropriate as we're more interested in the services that the system requires it seems obvious from the innovation which has come forward through our innovation stimulus which I presented on you can see that the majority of projects which came forward were lithium-ion Panos will probably be able to comment a bit more on the engineering side of things to help me out with that but it seems clear that that's the I suppose it's the Porsche as far as as far as energy storage battery technologies are concerned I was at an event recently and they did mention the future of technologies and battery storage technologies specifically and I think there is a concern about lithium resources into the future and potential supply chain constraints as well with that and there could be a place for lead acid in that as well particularly as there's a large capacity in a large supply chain already available of lead acid but as far as capacity and specific engineering capabilities and system capabilities probably hand you over to Anas that was that was great I would just like to add on that that when we created our project our bid we were also technology agnostic so we wanted to went through a procurement exercise we wanted to get a system that can do all the applications that we listed before so peak saving frequency response reserve reactive power support and so on we didn't look specifically at one chemistry or technology but lithium was indeed what came on first that it was able and it is able to do all these things it can provide very fast response second or sub second even so for very fast frequency response and it can sustain for two hours in our system the response so it fitted our requirements it was good and we procured it we had some concerns over safety but we have done tests on that actually at the time that we procured the system we saw that there was a fire with lithium batteries in an airplane so we did extensive tests on that nothing is happening we tried to induce fire in battery cells to see if the fire would go to cells next to the induced one we didn't have any issues and after all it's technology that we put next to our heads we have in our fingers all the time and I think since it satisfies all the requirements for grid scale applications that's why we used it that said lead acid batteries can do possibly long duration can be used for long duration applications an interesting discussion we had before with Rory is that you can use possibly lead acid batteries in combination with other technologies so create a hybrid system where you can have let's say a flywheel for example for very fast response and have coupled with this very fast responding system a long duration battery like an lead acid battery essentially have an optimal configuration of least expensive system that can do both things but we didn't use lead acid because we couldn't satisfy the very fast response requirement a second question I think we can extend to all participants from the table do point of the user of the service of the supply of the of the battery or of the supply of the energy what the main way of remuneration and of contract of the project seja viável do ponto de vista se eu acredito aqui que seria se um contrato de longo prazo com pagamento fixo ou uma remuneração dos diversos dos diversas aplicações que seriam possíveis então mais estabilidade de receita ou uma possibilidade de aproveitar a potencialidade do mercado elétrico é um mercado bastante volátil com preço que flutua e quando necessidade de serviços ancillários fica mais no mercado spot ou mais no mercado de longo prazo ideally once the value is recognized by all the different entities then storage will be able to be placed in optimal locations on the grid and offer this stack of services to everyone and that obviously again makes contract prices better and drops the cost as well for bidding into specific services on the question of contracts and how long they should be again this is something which comes up a lot particularly off the back of our system operator and their recent competition market based competition our system operator has been burnt in the past because they have short term operating reserve response contracts they have introduced typically they were sort of a two year contractual term they introduced ten year ones a number of years back now they're locked into ten year contracts and the cost has completely dropped in that market so it's I think as well when you look at these contracts I think that in GB anyway it's going to definitely start off as contract based arrangements it's a sort of fine balancing act between giving certainty to the actual developers so they can finance these projects but then ensuring as a service getting services provided for the networks ensuring you're not locked into things for too long and you get a sort of optimal balance for that I would totally agree with that and I would also like to add that based on what we've seen in our project right now in the UK it doesn't make a lot of economic sense to go on the spot markets there are high costs associated with that and the electricity price spreads at the moment are not that large to justify investment on top of that when you are an investor and you want to invest in a new and expensive technology like that usually the people who finance you would want to make sure that you're going to bring some money back essentially they would like to have long-term contracts so again we should find a balance between long-term contracts and short-term electricity markets the value of short-term electricity markets will increase as intermittency will increase in our system and in the Brazilian system but yeah I think we should strike the balance between these two and understand the investors and right now the balance should be more to long-term contracts than to spot market maybe in the future with the intermittency increasing in the systems and the vitality vitality of the price will increase too so maybe in the future spot market could be a a bigger sense but not now now you need a mix and the mix is more to long-term contracts absolutely okay boom perdão bom eu acredito também que os preços vão definir exatamente isso né a questão do prazo também é difícil de dizer mas cada aplicação de armazenamento tem as suas características específicas e isso vai é é difícil dizer qual que é a melhor forma em termos de prazo de preço mas eu gostaria só de citar um exemplo na distribuição que é da resolução 482 né que por exemplo se é aquele consumidor que tem geração distribuída ele fazer a injeção na rede de distribuição no horário de ponta ele tem um benefício um crédito maior do que se fosse no horário de fora ponta então o armazenamento poderia talvez é você armazena no horário fora de ponta e para injetar no horário de ponta poderia ser uma possibilidade tá então é só um exemplo diferente do que os colegas colocaram aproveitando exatamente esse gancho da da fala do Wesley no Brasil a tarifa oro sazonal com preços diferentes para fora e fora ponta e ponta ela é mais usual para consumidores em alta tensão a gente tem um regulamento de tarifa branca que seria a tarifa oro sazonal para os usuários de tensão mais baixa aqui a gente discutiu bastante um modelo um pouco maior de armazenamento num padrão para atender geração ou grandes serviços de distribuição esse incentivo para pequeno armazenamento de pequena escala ele é bastante óbvio no sistema isolado como foi dito na apresentação do Wesley mas se houvesse um incentivo maior ou uma valorização maior da tarifa ponta talvez pudesse haver um mercado talvez no Brasil seja até mais rápido de evoluir um mercado de pequenos sistemas de bateria a pergunta esse mercado me parece que nos Estados Unidos já começou com as baterias da Tesla e dos outros fabricantes como é que é essa experiência nos Estados Unidos onde já tem e como é a experiência na Inglaterra eu não sei se já começou a ter um mercado também de baterias domésticas eu não sei not an expert no doméstico application you see Tesla e outras companies que estão touting large investimentos in infrastructure to build out that capability it comes down to return on investment at the local user our former CEO has a very nice system in place for solar and battery storage in his house he can track on his iPhone anywhere he is in the world the use the generation of the solar panels and what the storage was used for he owns a Tesla car so he has battery he's a believer in battery technology but his return on investment will be well past the time he's probably dead you have to look at it from that perspective incentivizing someone to install solar panels on their house and their batteries in their house if it's not a return on investment in a reasonable time period then why do it is my perspective so on on the topic of domestic storage it's not really that prevalent at the minute in UK Germany it's quite interesting they've introduced an incentive on PB paired with solar so they've recognized the benefit with that in Germany I think a lot has to happen for that incentive to flow through as well and obviously for the cost benefit analysis to make sense in GB we don't have half hourly settlements at the minute but we are introducing that and with half hourly settlements then you will get the natural signal to domestic level consumers for them to actually change behavior we also are currently rolling out smart meters so there are a lot of enablers which are required to give those effective price signals at a domestic level but it all depends how consumers are really going to use these technologies and of course whether you just are happy to throw money at new technology because it's clever or whether you really want to get return on investment and obviously that all depends on costs of technology I think I'm covered since we don't have half hourly settlements for domestic installations the benefit is not very clear right now in the UK there's going to be a huge impact if we have domestic installations of storage because right now we're using typical profiles for settlements at the domestic level so using storage for different things at this level would totally change these profiles that we use right now for settlements there are companies that have started developing business in the UK but we're still in very early states talvez aqui também seja uma combinação talvez uma bateria doméstica sozinha como a proposta que aparece na Alemanha e nos Estados Unidos ainda não seja economicamente viável pelo menos não na realidade do Brasil que isso teria um ticket de entrada muito grande mas talvez uma associação dessa bateria num carro elétrico você teria talvez o governo brasileiro já tem um projeto de incentivos de carros elétricos e híbridos então talvez aproveitar a bateria do carro combinando com a tarifa branca pudesse ser uma forma de melhorar não o negócio da bateria doméstica mas o negócio do carro elétrico bem a última pergunta que eu tenho diz respeito ao modelo regulatório que buscaria incentivar então o máximo benefício social para a inclusão do armazenamento de energia aqui particularmente no âmbito da agência não acho que não cabe o detalhe da regulação mas a grande abordagem quer dizer é uma atividade a parte que deveria ser mantida fora das empresas de network de distribuição e de transmissão é uma atividade que poderia ser praticada pelos monopolistas ou é uma atividade que é de livre mercado portanto a gente deveria deixar ela protegida do investimento do distribuidor ou do transmissor que teriam as questões relacionadas na apresentação do Rory com o Rio quer dizer grandes empresas de utility não tem um grande incentivo para investimentos em inovação elas tendem a fugir de risco se a gente colocar essa atividade debaixo das atividades dos monopólios de rede será que ela não vai ficar adormente será que não vai haver uma preferência pelo investimento tradicional em rede e substação que é aquele que remunera tradicionalmente a tarifa essa seria a primeira grande pergunta do desenho regulatório que a gente deveria pensar como a competição authority so we want to see markets enabled e competição para drive eficiente custos onde possível e eu acho que storage, a new innovative tecnologia, a new service industry eu acho que é um área que deveria ser competitiva e eu acho que é preocupado com monopolies taking over esse mercado em dizer que eu acho que em princípio o que o Nacional o maior sistema operador tem tendido a market, tem sido tecnologia agnostic e disse que tem um sistema que vai ter um sistema que vai aumentar em próximos anos e as longas faz isso e traz frequência response dentro de um segundo não importa o que é o que é a melhor custo que vai fazer é que é o modelo que eu gostaria de ver e que eu gostaria de ver em distribuição networks também mas obviamente tem momentos onde o mercado não proporciona então o mercado pode não querer colocar uma facilidade em uma certa parte do network e então obviamente os operadores poderiam olhar outros modelos e talvez eles teriam olhar para ter essas tecnologias themselves mas sim eu acho que o mercado é o princípio que é possível então essa era a última pergunta eu agradeço mais uma vez a participação dos palestrantes como foi dito pelo Wesley e pelo Zaya mais cedo a gente ainda tem muito mais pergunta do que resposta eu acho que é exatamente por isso que é tão empolgante o tema me parece que há uma tendência inevitável a apresentação do Jim ele mostra o desenho da rede está mudando aquele padrão transmissão geração remota está mudando isso é irrevogável no horizonte dos próximos anos a nossa rede vai ser mais inteligente e vai ser e vai demandar soluções locais para soluções locais com velocidade diversas tecnologias de armazenamento vão ser construídas e a pergunta que a gente agora tem que responder é simplesmente qual é a melhor forma de alimentar essa discussão porque o modelo de negócio a forma regulatória vai aparecer daqui a um ou dois anos provavelmente nem todos os países vão encontrar a mesma solução para isso em função das características de renda de distribuição espacial e da fonte de energia primária no caso do Brasil temos um sistema tão peculiar que eu acho que a gente vai ter que beber um pouco na fonte de todos os outros países que estão já iniciando essa discussão bem muito obrigado a todos de novo eu encerro essa mesa muito obrigado Obrigada. Muito boa tarde a todos. Também quero registrar aqui a minha satisfação em ver esse auditório, não agora nesse exato momento, que já estamos além das 18 horas, mas ao longo do dia, em vários momentos até, sem poder comportar todo o público presente. Aqui já peço desculpas aí, porque de alguma forma subestimamos o interesse pelo assunto. Então é muito gratificante ver esse auditório cheio de pessoas interessadas nesse assunto, o que evidencia a relevância dele para o setor de energia elétrica. Como é do conhecimento de muitos aqui, a ideia de uma chamada de projeto estratégico nesse tema não é recente. Há pelo menos dois anos nós temos discutido isso em vários fóruns, em vários eventos, algumas reuniões específicas para tratar desse assunto. E nos últimos meses isso, quer dizer, não fizemos, primeiramente por dificuldade, falta de fôlego, pernas para poder tocar tantas demandas. Não por falta de convicção de que era relevante e pertinente. E também por dúvidas em relação ao timing, ao escopo dessa chamada, quais, que tipo de projetos de fato estimular, dar as diretrizes. Não tínhamos ainda muita convicção. E agora, então, nos últimos meses as discussões intensificaram-se e com essa parceria, com a Embaixada Britânica em Brasília, que nos deu o apoio aí para realizar aquela missão técnica ao Reino Unido. Também trazer profissionais e instituições de lá para discutir esse assunto hoje, com o apoio também da BAC, que é muito importante. Agora sim, entendemos que temos elementos, subsídios suficientes para elaborar uma proposta e submeter, então, a apreciação da nossa diretoria colegiada. Como foi sinalizado ao longo do dia, de alguma forma já comprou a ideia. Não tivemos nem aqui tempo de fazer uma reunião técnica e discutir isso. Agora é que estamos levando, então, mais especificamente, isso ao conhecimento da nossa diretoria. Então, o que vou apresentar aqui é uma minuta, uma proposta, não é algo acabado e pronto, sujeito, então, a críticas e, principalmente, a sugestões e contribuições que esperamos receber de todos, presentes e outros interessados. É uma minuta, é uma proposta, então, que dá aí algumas, algum contorno sobre o que imaginamos, então, para avançar nesse assunto no âmbito do programa de P&D regulado pela NEL. Então, estamos imaginando algo, mais ou menos, pensamos em relação a desenvolvimento tecnológico, projetos pilotos experimentais e entendemos que é algo, mais ou menos, similar ao que se fez com solar fotovoltaica, biomassa eólica, em que a gente está procurando descobrir quais seriam os melhores, que não é um, obviamente, não é um modelo, não é um arranjo, quais seriam os melhores arranjos técnicos e comerciais em diferentes realidades e aplicações no Brasil. Aqui, rapidamente, estão os critérios para definir, caracterizar um projeto estratégico, quem trabalha com isso já o conhece bem, eu não vou me deter nisso, fica aí à disposição, porque essa apresentação vai ficar à disposição de todos. Eu vou, então, rapidamente aqui mostrar que já fizemos, a partir de 2008, quando foi criado o conceito de projeto estratégico, esse mecanismo regulatório, já lançamos 19 chamadas, peço desculpas pelo tamanho da fonte, a gente teria uma projeção bem maior aqui, mas estamos sem no momento, por conta de reformas, apenas para mostrar que já lançamos 19 chamadas de projeto estratégico, três ficaram pelo caminho, muitos dos projetos já foram concluídos, bem-sucedidos, a grande maioria, quase a totalidade delas, muito bem-sucedidas. E eu destacaria aqui três inicialmente, a 13, a 14 e a 17, que tratam, respectivamente, energia solar fotovoltaica, biogás, eletricidade a partir, geração de energia elétrica, a partir de resíduos e efluentes, e a 17, energia eólica, que é desenvolvimento e tecnologia nacional, as quais mobilizaram um grande volume de recursos em torno de vários projetos. E a chamada, desculpe, e a chamada 19, que trata também de um assunto aqui, diretamente relacionado a esse que estamos discutindo, que é a da heliotérmica. Estamos aguardando as propostas que deverão chegar até meados de abril. Então, mais ou menos, são mais de 900 milhões de reais em cerca de 50 projetos, que mostram, então, um esforço em fazer projetos maiores, com maior conteúdo tecnológico, em vez daquela estratégia que tínhamos no passado, em que havia uma certa pulverização dos recursos em milhares de projetos. Então, pelo menos um quarto dos recursos do programa de IP&D têm sido direcionados para projetos estratégicos, como esses que imaginamos se originem desta chamada. As motivações já foram, obviamente, expostas aqui ao longo do dia, então, apenas rapidamente, entendemos que o crescimento da demanda, as preocupações com questões ambientais, emissões de gás de efeito estufa, questões também em relação aos custos de fornecimento, mas também a qualidade envolvendo segurança e confiabilidade, são motivações. As pessoas querem e precisam de mais eletricidade, mas também estão conscientes e preocupadas com a questão ambiental e, ao mesmo tempo, com a qualidade, a regularidade no fornecimento de energia elétrica. E aí entram, então, as fontes renováveis, em particular, solar e eólica, que têm uma série de vantagens, mas também têm essa peculiaridade da intermitência que as torna menos previsíveis e confiáveis do ponto de vista da energia segurada e, portanto, os sistemas de armazenamento são uma forma inteligente, como foi colocada aqui, como foi apresentada pelas diversas experiências que temos lá fora, de contornar essa questão. E, visto já como a principal fonte de inovação no setor de energia elétrica, também como demonstrado aqui, há várias experiências, vários projetos, foram mostrados aí os números, quase 2 mil projetos, desde aquele lá, o primeiro aqui no Brasil, em 1939, vários projetos espalhados aí em vários países. No entanto, embora tenhamos o primeiro projeto de armazenamento no Brasil, não tem nenhum que trate dessas questões aí que envolvem baterias e outros sistemas focados mais à questão aí de controle de frequência ou, então, em aplicações dentro da unidade consumidora. Faltam, então, experiências nacionais, coisas concretas, porque, senão, a discussão fica muito teórica, muito abstrata, muito na base da suposição, da opinião, e nós queremos, então, a partir desses projetos que imaginamos que sejam realizados no âmbito dessa chamada, ter dados e fatos a partir de experiências reais, poder ter respostas a esses questionamentos por hora. Temos muito mais, como foi dito, perguntas, dúvidas do que respostas. A partir dessas experiências reais, a gente vai ter, então, muito mais condições de avançar na questão comercial, na questão regulatória e outras que envolvem esse assunto. Também faltam estímulos, já temos alguma coisa, mas faltam estímulos ao desenvolvimento da cadeia produtiva, de componentes e tecnologias de armazenamento, desenvolvimento nacional. A base tecnológica, a expertise, estão concentradas, essencialmente, em centros de pesquisa localizados no exterior. Com isso, com essa chamada, a gente espera, então, criar incentivos ao desenvolvimento de tecnologia nacional, estimulando, então, o desenvolvimento de componentes em toda a cadeia produtiva desta indústria. Temos a expectativa de que, com isso, iremos também trabalhar na questão da redução de custos, que ainda são um gargalo, uma entrave, a disseminação dessas tecnologias no mercado. Com isso, estaremos, como foi mostrado também, otimizando recursos energéticos, é uma das formas mais inteligentes de você fazer o gerenciamento, tanto pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda. Esses sistemas de armazenamento ajudam muito na otimização de recursos, não apenas na geração, mas também na transmissão e no uso final. E, como já foi dito também, em particular aqui pelo nosso diretor, Tiago Correia, em que a gente está buscando respostas aí, do ponto de vista regulatório. Tem alguma coisa, mas ainda precisamos avançar nessa questão. Então, imaginamos que esses projetos vão trazer respostas a isso. Bom, em termos de requisitos, então, obrigatoriamente, esses projetos terão que ter algum tipo de capacitação profissional e também do ponto de vista de infraestrutura laboratorial, porque é algo que nos falta no Brasil. Descrição do estado da arte e das funcionalidades das tecnologias, os locais mais apropriados, levando em conta vários aspectos aqui, como ponto de conexão, questão ambiental, logística, etc. Uma análise técnico-econômica das tecnologias, embora elas não sejam concorrentes, mas é importante que se compare vantagem e desvantagens de cada uma, pelo menos em situações similares. Uma análise dos custos de formação de base tecnológica, nós queremos e precisamos, naturalmente, ter maior domínio dessas tecnologias, mas há um custo para isso, então, não basta apenas mecanismos de incentivo, mas também avaliação dos custos de implantação de uma base tecnológica no país. E o necessário intercâmbio com especialistas internacionais, porque não queremos aqui, obviamente, reinventar a roda. Com essas parcerias, com esses intercâmbios, a gente vai evitar erros que foram cometidos lá fora, a gente vai aproveitar toda essa base de conhecimento que tem lá, fazer a devida transferência de conhecimento de tecnologia e, obviamente, formar maiores, dar mais condições de a gente trabalhar essas questões no Brasil. Então, a questão do intercâmbio também entendemos que é importante. Em relação a resultados esperados, caso haja, porque aí nós deixamos aberto, pode ser, a essência do projeto pode ser uma planta piloto experimental demonstrativa, mas também pode ser que seja mais o desenvolvimento de algum componente, de algum equipamento, está aberto a princípio. Caso haja uma planta piloto, então terá que ter o projeto básico executivo dessa planta e o estudo de viabilidade técnico-econômica. Estudo também sobre melhorias e aperfeiçoamentos de cunho construtivo, com as devidas adaptações que se mostrarem necessárias para as condições em que se propõe o projeto. Estudo da vida útil dos componentes e seu desempenho ao longo da execução do projeto, e, óbvio, que depois isso continua durante a vida útil do projeto, da planta, mas pelo menos durante a execução do projeto, propostas de nacionalização ou de produção local de tecnologia, quando pertinente, com as devidas justificativas para isso, e também de inovações regulatórias. Em relação aos critérios de avaliação, são os mesmos de qualquer projeto, já bastante conhecidos, eu apenas enfatizaria que não é por se tratar de uma planta piloto, de um projeto demonstrativo e experimental, que a gente vai fazer vistas grossas para a originalidade. Mesmo que não haja o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de algum componente, de alguma planta, tem que ter originalidade em relação ao arranjo técnico e ou comercial, não pode ser pura e simplesmente a instalação de um banco de baterias ou algo assim, que obviamente traz aprendizado, gera um fato novo, mas um projeto de pesquisa, naturalmente, ele está fundamentado em critérios científicos, então é preciso usar a inteligência, a criatividade dos pesquisadores para explorar o máximo possível, um arranjo que não seja pura e simplesmente a instalação de algo que já se sabe como fazer. Tem que trazer, obviamente, então essa componente é importante. Pela abrangência e relevância, pela natureza do tema, entendemos que é pertinente, é importante que tenhamos aí a interveniência de entidades como a EPE, o INS, o MME, o MCTI, muitos dos quais aqui presentes, inclusive, MDIC, a BDI, BNDES, FINEP e GIZ, os quais, então, desde agora e antes já estão convidados, então, a nos ajudar na elaboração da chamada, na avaliação das propostas, no acompanhamento da execução dos projetos e, ao final, na avaliação dos projetos realizados. O cronograma está aí, é mais ou menos de praxe, a gente dá, então, esse prazo curto para que as empresas, algumas já manifestaram aqui publicamente o interesse, que as empresas de energia, porque são elas que vão apresentar propostas, são os agentes regulados, apresentem propostas, cinco dias para divulgarmos as empresas interessadas, para que os demais interessados formem, então, parcerias com essas empresas, para, então, num prazo de até 180 dias, um prazo relativamente longo, não impede que sejam enviadas antes as propostas, 60 dias para a avaliação, 10 dias para manifestar interesse na execução do projeto após a avaliação, de novo, 180 dias, seis meses para início da execução do projeto e 36 meses para a execução. Bom, como eu disse, são uma proposta, vamos disponibilizar amanhã, ou talvez na segunda-feira, uma minuta dessa chamada, com detalhes, aqui está apenas a síntese, e ficaremos aguardando, então, contribuições até final de abril, 30 de abril, então, lembrem lá, quando forem acertar as contas com o Leão, que também precisa, esse é o prazo para enviar sugestões de melhoria nessa proposta, que, então, será consolidada pelas áreas técnicas e depois encaminhada para apreciação da nossa diretoria colegiada. Agradeço, então, pela atenção, fico à disposição aqui para eventuais dúvidas, e aí, caminhando para o fechamento, porque já estamos com meia hora, além do tempo regulamentar. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu já tenho uma pergunta aqui para mim mesmo, então, vou adiantando, mas se tiver mais questões, eu fico aqui à disposição para responder, embora, já adianto que, como já foi dito, temos várias perguntas e poucas respostas ainda, então, talvez, eu devolva a pergunta com outras perguntas. Mas essa aqui, não é difícil de responder. deixe-me ver, Luiz Eduardo, da Unifei, pergunta o seguinte, o projeto de armazenamento será baseado em transferência de fundos para fora do país, importando tecnologia já desenvolvida lá, ou haverá alguma preocupação em garantir um certo grau de nacionalização para cada projeto? Eu acho que até depois da minha fala, talvez tenha respondido. sim, a gente, como foi dito, óbvio que nós não vamos aqui acreditar que seja possível desenvolver projetos pilotos experimentais demonstrativos com tecnologia 100% nacional. Por outro lado, não vamos também deixar de levar em conta que precisamos, o foco, um dos objetivos dessa chamada é justamente estimular o desenvolvimento tecnológico nacional. Então, por isso, a importância das parcerias, do intercâmbio com especialistas para avaliar o que de fato e terá que ser justificado. Óbvio que haverá importação de equipamentos e até, de repente, de algum serviço que a gente não tenha o domínio aqui, mas isso terá que ser devidamente justificado no projeto, porque, como foi dito, nós temos que criar as bases, as condições para que se produza o máximo possível aqui, mas isso tem que ser estudado, avaliado e faz parte justamente do projeto sinalizar o que é, que parte da cadeia, que componentes, que equipamentos a gente tem condições, vale a pena investir no desenvolvimento tecnológico nacional ou, pelo menos, produção, mesmo que seja tecnologia, que os direitos de propriedade não sejam nossos, mas que, pelo menos, seja produzido aqui. Então, eu acho que é uma composição tentando otimizar aquilo que desenvolver o máximo possível aqueles que podem se mostrarem viáveis e serem desenvolvidos aqui no Brasil. Mas, está aberto aqui. Alexandre, então, a questão do Lactec tem direcionamento de aplicação tecnologia? Não. A princípio, está totalmente aberto. Lembrando, por enquanto, é uma proposta, é uma minuta. Se alguém entender por bem que deve dar algum direcionamento, podemos discutir isso futuramente. Mas, a princípio, não. Está aberto aplicações em consumidores residenciais, pequenas indústrias, usando não apenas baterias, mas outros sistemas de armazenamento, como foram colocados aqui, serviços ancilares, sistemas isolados, enfim, está aberto aí, como foi mostrado aqui, de 1 kW a 1 GW no limite. Óbvio que, num projeto piloto experimental, não vamos chegar nessa escala, mas, enfim, sinalizando que não há direcionamento, a princípio, para alguma aplicação ou tecnologia. A ideia é estudar as várias opções que possam se mostrar vantajosas para a realidade aqui do nosso sistema elétrico. Ok? Mais questões? Acho que já estamos todos cansados, né? A essa hora. A outra em uma. Aqui, senhor. Raul Beck, do CPQD. Na avaliação do projeto, será pontuada a participação da academia e centros de pesquisas na conceituação da proposta? Sim. É óbvio que não estamos aqui à procura de projetos essencialmente acadêmicos, mas, como até foi dito aqui por um dos nossos diretores, a participação da academia, centros de pesquisa, universidades, em parceria, naturalmente, com fabricantes e empreendedores, empresas interessadas em fazer dessas experiências, negócios, que vão trazer resultados concretos, benefícios para o setor, para o consumidor. Então, isso será, sem dúvida, pontuado. Até porque, como eu disse, uma questão que será obrigatória é capacitação profissional laboratorial, quando naturalmente pertinente. Capacitação profissional, não tenho dúvida, qualquer que seja experiência, como um projeto de pesquisa, ele terá que ter essa componente, e aí os centros de pesquisa, as instituições de pesquisa e de ensino, as universidades, obviamente, facilitam bastante esse trabalho, porque não queremos apenas criar mercado, testar isso, queremos criar as bases para que a gente tenha o maior domínio possível dessas questões todas que foram colocadas, e não são poucas, então, obviamente, que essa parceria com instituições de pesquisa e de ensino são muito bem-vindas, e serão devidamente consideradas na avaliação. Eu acho que estamos fechando, então, como eu disse, é uma proposta, fica aberta, disponibilizaremos a minuta dela para que todos os aqui presentes e outros que vocês conheçam e se interessem possam enviar contribuições, então, resta-me aqui agradecer a todos, um agradecimento especial ao pessoal da Embaixada Britânica por essa valiosa, valiosíssima parceria, nós já estávamos trabalhando esse assunto, mas ainda tateando com algumas dúvidas de como avançar e agora, depois dessa parceria, com as várias discussões que tivemos, com a missão técnica da qual participaram, vários aqui presentes participaram lá no Reino Unido, as outras parcerias também, foram mencionadas aqui pelo Eze com o GIZ, o apoio da Abaq, com sua preocupação em relação, e é legítima essa preocupação com esse assunto, tudo isso nos ajudou então a formar aqui muito mais, digamos, elementos, subsídios para decidir agora com muito mais convicção, não da relevância, mas do encaminhamento desse assunto, então, quero agradecer também um agradecimento especial aos palestrantes, em especial àqueles que vieram lá de fora, que sem a presença o evento obviamente não teria o êxito que teve, e mais uma vez, agradecer a todos porque, como eu disse, surpreendeu, subestimamos o interesse pelo assunto e peço desculpas por não ter conseguido acomodar em algum momento do dia a todos porque realmente o auditório ficou pequeno, então, deveríamos ter sido mais otimistas em relação às respostas que teríamos. enfim, então, também agradecer o pessoal do apoio aí, a SCR, Bianca e toda a equipe, aos nossos diretores que nos prestigiaram e, então, desejar a todos aí uma boa noite e aguardar aí as contribuições nos próximos 30 dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.